O preço do leite não anima os produtores que enfrentam dificuldades para lucrar com a produção e tem ainda a falta de incentivo. Na propriedade do Seu Gelso tem 112 vacas leiteiras, o que representa uma produção de 2.700 litros de leite por dia. Mas o produtor anda desanimado. É que o preço do leite está cada vez mais baixo. Em três meses o valor caiu quase 30%. Em maio, junho ali foi vendido até 1,80 e 87 centavos o litro. Hoje já está menos de 1,60. Tem produtor aí recebendo 1,20, 1,30, 1,35. A tendência é piorar. E tem ainda o custo da produção que continuou o mesmo. O cenário para o produtor de leite não está favorável. Isso segundo o presidente do Sindicato Rural de Cascavel. A desvalorização do produto tem gerado preocupações. E por vários motivos. Ela é extremamente preocupante. Porque nós viemos de um período, praticamente, de estar trabalhando no vermelho, com mais de 12 meses que se passou do ano passado, se trabalhando abaixo do custo de produção. Havendo um grande desestímulo de produção, inclusive com o abate de animais de leite da nossa região. E isso agora, com o mercado sendo desestabilizado de novo, trazendo o preço baixando. A própria indústria dizendo que vai baixar mais. Isso desestimula ainda mais o produtor, podendo, com isso, haver mais abate de animais de leite. Não há a troca de animais, e sim o abate. E isso poderá trazer um desequilíbrio ainda maior, até para a própria indústria, que hoje já trabalha com as fábricas sendo ociosas. E, pelo jeito, a tendência positiva está longe. Já que, para que isso aconteça na prática, a mudança teria que começar lá na indústria. A tendência do mercado, com certeza, se nós temos um agravamento de preço, nós vamos agravar uma situação porque nós temos um custo elevado, que não baixou, o preço da matéria-prima baixando para o produtor cria esse desestímulo. Vai haver daqui um pouquinho a falta. Nós estamos pedindo ao governo federal, para que interceda nessa questão das importações de leite em pó, que estão trazendo esse desequilíbrio, em detrimento de prejuízo do próprio produtor brasileiro. Eu acho que nós temos que incentivar, é o trabalho aqui dentro, é a produção aqui dentro, sendo que a grande maioria do leite é produzido por pequenos produtores. E, por isso, eles precisam ser estimulados e não desestimulados. Mesmo o Paraná sendo considerado o segundo maior produtor de leite do Brasil, ainda falta incentivo ao produtor, que, sem expectativas de lucro com a produção de leite, acaba pensando até em desistir desse mercado. Tem muita gente saindo da atividade já. E a gente não sei, o nosso plano é se continuar assim também. Vamos reduzir ou talvez até sair da atividade. Então, vamos lá.